Hoje meus amigos viraram super-heróis imortais no Minecraft e eles têm uma só missão, me caçar. Se eles me matarem, eles vencem o jogo, mas tem 5 pedras secretas espalhadas pelo mapa. Se eu conseguir coletar todas elas e encontrar, porque elas estão muito bem escondidas, pegar essas 5 pedras e entregar pro Coringa, ele vai me ajudar a vencer o jogo. É o único jeito de conseguir derrotar esses super-heróis. Será que eu vou conseguir? Cadras e Eld, vocês dois têm que me perseguir e eu já tenho aqui alguns itens. Eu tenho espada de diamante, pá de diamante, picareta e vocês não têm nada. Não mesmo, mas peraí, peraí, por que você tá com essa skin aí meio diferente? Você tá com a skin do Steve? Não, eu tô com a skin de Atos, olha aqui. Pra mim, você tá com a skin do Steve. Bom, o que eu vou fazer pra ajudar vocês é que naquele baú tem armaduras de super-heróis. Naquele lá? Naquele lá. Ah, eu vou pegar. Mas agora, ó, o problema é de vocês que eu tô com a skin de Steve, porque eu vou embora. Peraí, calma, 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 calma. Vou lá pegar, porque assim, se eu conseguir os cinco minérios e entregar pro Coringa, vocês vão perder. Oi, Od, você viu que esse celular aqui tem um negócio nele que dá pra gente evoluir? Coloquei a minha no máximo. Ah, dá mesmo. Aí, tá no máximo também. E agora? Deixa eu ver o que isso faz. Ah, eu consegui. O que é isso? Você me puxa. Pera, calma. Nossa, isso daqui vai ser muito fácil pra gente vencer o Atos. Galera, eu vi que aqui perto de onde a gente nasceu tem uma vila. Eles agora já devem estar com aquelas armaduras de heróis e eu acho que eles podem até voar. Eles podem voar, eles têm super força. Vamos ver o que a gente encontra nessa vila. Aldeões, eu tô procurando as pedras. Será que tem algum baú por aí? Não, essa casa tá vazia. E essa outra também tá vazia. Aqui, vazia. Talvez aqui. Ah, ele tá em cima do baú. O que que tem aí dentro? Sai, sai daí, Aldeão. Vai embora, vai embora. Oh, achei um turmaline. Galera, consegui pegar o primeiro minério. Eu vou ter que trocar eles com o Coringa. Se eu conseguir entregar os cinco minérios pro Coringa, o Cadres e o Elde vão perder. Ou melhor, os super-heróis. Porque eu acho que vão aparecer mais super-heróis por aí me perseguindo. Outra coisa que eu vi é que como eles não podem ver a minha skin, eu tenho essas ferramentas aqui. Elas servem pra eu criar Steves diferentes. Vejam aqui o Steves que eu criei. Isso aqui vai servir de distração pra eles. Eles vão pensar que esse Steves sou eu. Agora, onde será que eles estão? Olha lá, Cadres. Ai, não. Não, eles estão lá. Olha lá, Cadres. Vou tacar já o primeiro. Cadres, Elde, vocês não me pegam. Eu vou me esconder aqui atrás e eu vou colocar outro Steves aqui. Será que ele tá nessa casa? Não, não tá nessa casa. Não sei, eu tô explodindo tudo. Olha só, tem um ali. Cadê, cadê ele? Tá aí? Aqui, aqui, ó. Vem cá. Pega, 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 pega. Tá aqui já. Ele tá parado. Ué, será que não é o Atos? Eu acho que não é o Atos, não. Ele não tá tomando dano. Espera aí, espera aí. Matei. Morreu. Será que era ele? Atos? Eu acho que não. Não apareceu nada no chat. Os dois tão lá na vila e eu tô ouvindo barulhos de explosão e chamas. Cadres, eu acho que ele não tá aqui, velho. Só de raiva, vamos destruir tudo isso aqui, ó. Destrói. Tô tacando fogo em tudo. Essa vila aqui não vai ficar inteira, não. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos pro próximo. Eu acho que o próximo minério a gente pode encontrar em uma caverna. Olha, Elde, eu acho que não tem mais nada aqui, não. Só tem umas duas casinhas. Onde será que ele foi, Cadres? Eu não sei. Ele deve estar aqui por perto se ele criou o clone. Tá, eu como super-homem agora consigo sair voando. Será que ele tá por aqui por perto? Quer tentar ir atrás dele? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, eu achei uma entrada de caverna aqui. Vamos descendo e ver o que a gente encontra. Isso aqui é ferro, não me serve que eu já tenho diamantes. A gente tem que achar os minérios diferentes. E eu tenho que pegar muitos carvões pra fazer tochas, que eu não comecei com tochas. Até eu vou ter que sair ali fora e pegar madeira. O Elde, eu acho que eu vou trocar agora. Eu vou colocar do flash. Olha que legal. Você consegue correr rápido? Deixa eu testar. Ó. Isso aqui faz um redemoinho, eu acho. Deixa eu ver se é outro. Elde. Olha a minha velocidade. Elde, eu vou ir atrás do Atos. Galera, vamos rapidão pegar a madeira. Que eles vão nos ver muito fácil aqui. Eles podem voar. Não, a gente não pode ficar fora das cavernas. E já vamos criar um clone meu aqui. Invocar. E outro clone aqui embaixo. Invocar. Aí, boa, clones. Boa. Vou deixar... Atos. É o The Flash. Você vai ver. Toma. O Cadres virou o The Flash. Vamos nos esconder aqui. Vou atrás de você. Eu sou muito rápido. Você não vai fugir de mim. Quero só ver. Não, eu travei. Não. Aqui nessas árvores é muito ruim correr rápido. Olha a velocidade dele. Vamos subir aqui na árvore, que ele não vai ver a gente subir. Eu acho que ele não viu a gente subir, galera. Elde, Elde. Eu achei ele. Sério? Onde, onde? Galera, ele anda muito rápido. Ele foi chamar o Elde. Vamos aproveitar que agora é nossa chance. Ele foi chamar o Elde para ajudar a perseguir a gente. Só que agora a gente vai voltar para dentro da caverna. Ali, galera, lá estão eles. Eles estão me procurando. Vamos rapidão aqui para dentro. Ele estava para cá, Elde. Nessa montanha. Aham. Vamos lá, então. Olha, agora eu consigo fazer os sticks e fazer as nossas tochas. Está meio bugado esse inventário, mas acho que vai funcionar. Ah, muito melhor agora que a gente tem tochas. Eu estou descendo uma caverna e está cheio de mobs aqui. Até agora não usei minha espada. Vou usar nesses mobs. Ih, eu estou com Morph. Eu posso também me transformar em mobs e me disfarçar. Já sei, já sei. Eu tenho uma ideia. Eu vou me transformar em Creeper. Ai, não consegui matar o Creeper. Aqui, aqui tem outro. Toma, Creeper. Ai, matei. Matei o Creeper. O zumbi eu vou deixar ali que eu acho que ele não consegue subir. E eu vi esse minério verde. Será que é esse aqui o que eu tenho que coletar? Vamos pegar ele. Oh, é esse sim. É, o verde. Falta três, galera. Ih, olha lá o nick de alguém. Eu acho que eles estão vindo. Vamos rápido fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar mais um Atos, invocar. E agora eu vou me transformar em Creeper. Aí, eu vou virar um Creeper. Aí, eu vou fugir daqui. Cadê, Cadris? Cadê? Aqui, aqui. Tá, não está aqui em cima. Vai, vai, vai. Esse é show. Olha o Steve. Olha o Steve ali. Olha ele lá. Vamos lá, então. Ah, agora a gente pegou. Ele não morre para o meu poder. Ai, eu cheguei errado. Você está com mim. Vai, toma Atos. Ah, não é ele de novo. Galera, eles acharam que o Steve era eu. Funciona perfeito. Agora, vamos sair daqui. Vamos embora. Eu vou quebrando esses blocos. Só que eu tenho que colocar outros para me esconder. Senão, eles vão ouvir barulho de eu quebrando blocos. Vou colocar aqui. Cadris, você está escutando isso? Eu estou. É bloco, não é? É quebrado. Aham, tem gente quebrado bloco. Deve ser ele, deve ser ele. Sobe, 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 sobe. Vai, vai, vai. Aí, galera. Consegui sair da caverna. E agora, enquanto eles ainda estão lá me procurando, eu vou continuar de Creeper, porque eu estou bem disfarçado e eles nem se imaginam isso. Vamos encher esse lugar aqui de clones meus. Ah, é muito bom. Ainda bem que não caia com a minha skin. Eles não conseguem ver. Isso aqui é bug. Ah, uma coisa que eu posso fazer. Eu posso criar aqui um mob spawner de Atos. Aí vão aparecer vários Atos. Olha só que fantástico. Aí, agora eu vou ficar longe. E vou ver se eu consigo ir para o Nether. Porque no Nether a gente vai encontrar a próxima gema. Olha o que eu encontrei, Eld. Você encontrou? Não, eu encontrei os Steve. Eu não sei se ele está aqui. Ah, de novo? Você perdeu ele de novo, cara. Que de novo? Você que perdeu ele? De novo, velho. Eu falei para você que ele estava ali. Não, não. Eu falei para você que ele estava ali. Você que não achou. Mentira. Mentira. Quer saber, cara? Toma. Para, Eld. Eld. Vai cá desse... Toma. Você está mudando. Vou deixar mais sorte. Quer saber, então? Tchau para você. Não. Eu não vou mais jogar com você, Eld. Ah, eu vou sair também. Não vou mais te ajudar, não. Galera, eu não sei o que aconteceu. Os dois brigaram. E aí eu vi que o Cadres morreu. E agora ele saiu da partida. Eu fiquei olhando ali de longe. Vestido como um Creeper. E estava saindo raio. Estavam correndo. E até tem um ali que está voando ainda. Acho que é o Eld. Vamos se esconder. Eu vou fazer assim. Eu vou voltar a ser um Creeper. Que aí ele não consegue me ver. Olha ali. Até eles deixaram o baú ali. O que será que eles esqueceram desse baú? Oh, Obsidius para eu fazer meu portal. E o Batarangue. Ah, não. Não que o Batman esqueceu isso. Isso aqui é o Boomerangue do Batman, galera. Eu joguei ele lá. Ele explode. Nossa, agora eu estou muito poderoso. Agora vai dar bom. Galera, construí agora um portal para o Nether. A gente vai lá que eu não sei quais são os planos do Eld. Ele fez o Cadres sair do jogo. Os dois começaram a brigar. Isso foi muito engraçado. Vamos. Ué. Ué. A Muffin entrou na partida. Galera, a Muffin entrou. Será que ela vai virar um super-herói? Não, vamos logo para o Nether para ela não nos achar. Só que agora aqui no Nether eu preciso procurar uma criatura para eu atacar e me disfarçar dela. Tem aquele Piglin. Que barulho é esse? Que barulho é esse de correntes? Galera, eu estou ouvindo um barulho muito estranho. Tem esse Ghast que está me atacando. Talvez se eu tentar... Ai, não. Ele foi para baixo. Ele foi ali para baixo, galera. E se eu pegar um Piglin aqui? Piglin. Não, não, não. O Ghast jogou uma bola de fogo em mim. Piglin. Ataque no Piglin. Ih, galera. Olha ali a Muffin. Ela apareceu ali. Vamos nos disfarçar de Piglin. Rápido. Não, não, não. Não é Creeper. É Piglin. Ai, eu estou aqui disfarçado de Piglin. E a Muffin está ali embaixo. Nossa, ela voa. Qual era? Aquela espada dela deve dar muito dano. O que ela está fazendo? Será que ela foi atacar o Ghast? Ih, o que é isso? O que é isso? É um monte de Piglin vindo atrás de mim. Corre, galera. Corre. 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 Aquelas pedras valiosas. Ferro não é valioso. Eu também tenho essa Yellow Gem que... Não, não. Não é essa que eu preciso. Não é essa que o Coringa vai aceitar. Ah, diamantes. Diamantes é bom para eu começar a fazer uma armadura. Ah, o que é isso? Ah, a Mulher Maravilha está aqui na frente. Ela me prendeu. Ah, eu vou correr. Eu não sei como é que a Muffin apareceu aqui. Galera, tem outro baú. Outro baú aqui. Ih, é esse. É esse que tem a Safira. Ah, ela está vindo. Ela está vindo. Dá a volta nela. Porque a gente já conseguiu. Sai daí, Muffin. Sai daí. Eu já peguei o que eu queria. Onde é que foste? Eu já achei. Ela está ficando para trás. Ela está ficando para trás. Galera, corre. Corre. Eu tenho que achar um buraco para me esconder. Aí eu vou minerar aqui. Eu vou minerar, fazer um túnel. Porque a Muffin não vai me ver. Aí só eu tenho que fechar aqui atrás. E eu acho que ela não vai me encontrar mais. Atos. Está por aqui. Galera, eu tenho uma ideia para a gente tentar vencer da Muffin. Eu não sei quanto a vida ela tem. Mas ela está bem ali. Vamos quebrar aqui e chegar de surpresa. Que eu tenho esses batarangos explosivos. E ela está me procurando. Ali, vou jogar nela. E eu tenho outro. E mais outro. Vamos jogar isso até a gente vencer da Muffin. Meu Deus. Será que ela está levando dano, galera? Será que ela está... Meu Deus, ele está me explodindo. Espera aí. Eu tenho que o achar. Tenho que o encontrar e matar, mano. Espera aí. Ai. Meu Deus. Ai, tu estás aí. Ai, ela me viu. Ela me viu, galera. Corre. Corre. Vamos voltar para o portal. A Muffin está quase me pegando, galera. Ela está aqui atrás. Essa mulher maravilha. Vamos chegar ali no portal. Eu estou quase. Estou quase. Muffin, você não vai me pegar. Não vai. Eu vou voltar para o mundo normal. Galera, eu acho que a Muffin ficou para trás. A gente tem um tempo porque o Minecraft dela demora mais para carregar. Para eu voltar para o portal. Tá. Estou aqui no... Espera. Aquilo é o Elder? Elder? És tu? Eu? Vem cá. Bom dia. Calma aí. Me solta. Mulher maravilha. E aí, Muffin. Tudo bem? Você... Eu estou doido aqui atrás de um cara aí. O Atos. Eu estou doido atrás dele. Se eu pegar ele, vamos coisar ele. Até vou mudar aqui a minha armadura, mano. Não, mas você viu ele por aqui? Eu acabei de sair do Nether. Eu estava atrás dele. Para onde será que ele foi? Não, será que ele foi para um deserto aí, mano? Olha aqui. O que será que tem naquela fonte de água ali? Vamos dar uma olhada. Que eu vi que em alguma estrutura no deserto está a próxima pedra. Será que está aqui? Se não estiver, é no templo do deserto. Oh, tem um baú, galera. Um baú. E dentro dele, um topázio. Acho que é esse. A gente já tem quatro pedras. Só falta uma. Eu não estou ali. Só falta uma para eu vencer o jogo. Ele está ali. O que é isso? Eles estão vindo. Eles estão ali. Corre, galera. Corre. Eles estão vindo correndo. Eu acho que eles não têm o poder de voar. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? A Muffin está de Capitão América. Ela está jogando esconda em mim. Anda cá. Anda cá. Não. Toma. Oi, Eldy Wolverine. Toma ataque de batarangue. Vem gatos. Vocês não vão me pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Não vai, não. Olha só o que o Batman esqueceu. Calma aí que eu estou cortando caminho aqui, Muffin. Quem cortando caminho aqui? Vai, vai, vai. Explode. Vem cá, vem cá. Explode. A Muffin já ficou para trás. Agora eu só tenho que desprestar o Eldy. Eu vou pular aqui e entrar aqui. Beleza, entrei aqui. Entrei aqui. Eles não vão me achar aqui. Eles não estão me achando. Perfeito, perfeito. Eu estou muito escondido. Ué, Muffin, cadê ele? Não sei ali. Ele desapareceu. Eu não sei onde é que ele está. Caramba, de novo, cara. Nossa, galera. Eu acho que eu consegui escapar dele. Eu estou saindo. E a gente tem que achar a última pedra. O problema é que eu não faço a menor ideia de onde ela esteja. O que eu não fazia ideia é que a última pedra estava mais perto do que eu imaginava. Dentro de um barril perto da lava. Só que como o barril é de madeira e a lava queima madeira, a qualquer momento esse barril pode pegar fogo com a pedra dentro. Ah, galera, eu não sei onde achar essa pedra. Ah, eu posso me disfarçar aqui de ovelha. Isso aí, eu vou ficar disfarçado como ovelha. Ô, Muffin, será que ele está por aqui, ó? Tem um monte de bicho. Vai que ele está no meio desses aqui. Ah, não. Ah, o Muffin está ali. Ah, o Muffin está ali de Homem-Aranha. E o Elde também. Nossa. Meu Deus, Elde, cuidado. Olha ali. Ele está soltando raios. Ele está atacando todos os bichos. Eu que não vou ser um bicho. Eu vou voltar a ser o Atos. Acho que agora eles desistiram de me caçar e só querem caçar animais. Nossa, a floresta ali está toda pegando fogo. Ih, olha os dois aqui. Oh, o Atos ali, Muffin. Não, não, não. Eles me viram. Eles me viram. Acabem, eu vou soltar toda a montanha. Ai, ai, ai. Está queimando meu pé. Está queimando meu pé, não. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Eu vou comer uma maçã dourada que eles já me deram dando. Vem cá. Estão ali atrás. Ai, não. Essa teia. Ela me puxou. Vem cá, vem cá, vem cá. Sai, sai, sai. Quebra a teia, quebra a teia. Toma, bumerangue para explodir. Meu Deus, não. Ai, vamos lá, vamos lá. Acho que eu consegui cortar a teia deles. E agora? Para onde é que eu vou? Eu vou para cá. Não vai soltar a Amy, não. Nossa. Eu vou pegar você antes. Vai, 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 vai. Não vai, não vai me pegar. Eu vou te acertar esse bumerangue explosivo. Ai, ai, a Muffin me puxou de novo. Está aqui, está aqui, está aqui. Não, não, corta as teias, corta as teias. Cadê essa última pedra? Eu não consigo encontrar ela. Ai, eu acho que eu já estou um pouco longe deles. E agora eu vou me transformar em uma vaca. Você está me transformando, não está me transformando. Cadê, 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 cadê? Como é que eu fui? Cadê, 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 cadê? Acho que eles não viram, acho que eles não viram. Eles ainda estão procurando atos. E agora vamos ver o que a gente encontra, galera. Ué, o que é isso? Um barril? Um barril de madeira? O que tem nesse barril? A última pedra, galera. Consegui a última pedra. Eu agora tenho que procurar o Coringa e entregar essas pedras para ele. Aí ele vai tirar todas as outras criaturas que estão me perseguindo daqui. Todos os super-heróis. E aí eu vou vencer o jogo, ahaha. É a de Muffin. Olha aqui, eu me transformando. Sim, sou eu. E eu estou com todas as pedras, Eld. Ali, eu vou te pegar. Vocês não vão me pegar. Eu vou agora até o Coringa. Eu vou levar as pedras para ele. E ele vai acabar com vocês. Toma, bumerangue. Bumerangue explosivo em vocês. Meu Deus. Vou explodir tudo, vou explodir tudo. Agora eu vou escapar, Eldo. Bora, bora. Ah, cadê o Coringa? Cadê? Ele está por aqui. Ele está aqui perto. Ah, eles não vão me pegar. Eu vou criar novos atos aqui. Vou criar novos atos para confundir eles. O que é isso? O que é isso, o Muffin? Colocou umas teias. Onde é que está esse Coringa, galera? Cadê ele? Eu já tenho as pedras. Coringa. Vem cá. Eu estou ali. Mas tenha. Esse aqui é os errados? Não. O Eld achou que era aquele. Ele ficou para trás. É o daqui. O que é isso? Onde é que está o Coringa, galera? Cadê o Coringa? Coringa. Ah, está lá. Achei o Coringa. Muffin, Eld. Achei o Coringa. Olha lá ele. Não, eles me prenderam. Vamos explodir isso aqui. Vamos explodir isso aqui. Sai, sai. Explode. Galera, estou conseguindo. Estou chegando lá. Não, não, não. Sai para lá. Sai para lá. Coringa. Coringa, me ajuda. Mata os dois. Para o Coringa matar eles, eu preciso dar as pedras. Aqui, Coringa. Pega. Pega todas elas. Não, não, não. A Muffin nos trancou aqui. E as pedras estão voltando para o meu inventário. Aí eu tenho que ficar longe. Coringa, pega. Pega. Pega logo. Vai, Coringa. Pega. Ali atrás de ti. Aqui. Eu vou aqui. Boa. Ele pegou todas. Aí. Aí, o Coringa agora. Vai derrotar todos eles. Vai. Destrói o Eld para mim, Coringa. Não. Ah, conseguiu. Venceu o Eld. Ué, Coringa. A Muffin já morreu? Então, eu venci? Nossa, muito bom, Coringa. Valeu. Deixa o like e se inscreva. Eu fui.